A questão está no ar na rádio manifestadora. Não é o que você está falando. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 15 de outubro de 1582, o Papa Gregório XIII introduz o calendário gregoriano. Em 15 de outubro de 1582, o Papa Gregório XIII instaura um novo calendário nos estados pontifícios, Portugal e Espanha, substituindo o então vigente calendário juliano. O novo sistema de contar o tempo passaria a ser conhecido como calendário gregoriano e é usado até hoje. Quando os católicos europeus despertaram no dia seguinte, 4 de outubro, na verdade já estavam em 15 de outubro, segundo o novo calendário. Eles deram um salto adiante de 10 dias no tempo, mas a sequência milenar dos dias da semana foi mantida sem interrupções. O calendário juliano não estava ajustado ao ano solar, superando-o em 11 minutos e 14 segundos. A distância entre o ano solar e o novo calendário seria bastante reduzida e, para corrigir essa diferença, o calendário gregoriano criou o ano bissexto, que a cada 4 anos soma um novo dia para compensar essa pequena diferença. Muito antes do matemático jesuíta Cristóvão Clávio e de Gregório III, as distorções do calendário juliano já haviam sido notadas. No século XIII, o franciscano e inglês Roger Bacon, da Universidade de Oxford, já havia registrado a diferença de 7 para 8 dias entre o ano civil e o ano solar. Escreveu ao Papa sugerindo que o calendário fosse reformado, mas seu conselho deu em nada. Nos séculos seguintes, quando matemáticos e astrônomos se interessaram pelo problema, novamente não foram ouvidos. Finalmente, em 24 de fevereiro de 1582, o Papa Gregório XIII publicou a Bula Intergravíssimas, detalhando a necessidade de reformar o calendário para aproximar o ano civil do ano solar. A mudança para o calendário gregoriano foi lenta. O sistema foi contestado por nações protestantes, como a Inglaterra, que só aceitou o novo calendário em 1752, ano em que também foi introduzido nas colônias inglesas da América do Norte. Para cada país, protestante ou não, escolheu-se um determinado ano, mês e dia para aceitar o calendário, que só se tornou internacional em pleno século XX. Hoje na História, texto original Max Altman, locução Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.